Dez representantes entre deputados federais e estaduais, esse foi o resultado das eleições para o legislativo nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Mas, para os especialistas, a região poderia ter mais representantes se o número de candidatos fosse menor. No Noroeste Paulista, o número de deputados federais dobrou em relação às eleições de 2014, passando de dois para quatro. Fausto Pinato, do PP, obteve 118.684 votos e conseguiu ser reeleito. Geninho Zuliane, do DEM, teve 89.378 dos votos. Luiz Carlos Mota, do PR, conseguiu ser eleito com 75.218 votos. Já o professor Luiz Flávio Gomes, do PSB, foi eleito com 86.433 votos. Todos são da região de São José do Rio Preto. Araçatuba e Presidente Prudente não conseguiram eleger nenhum nome no âmbito federal. Para deputado estadual, a queda foi grande. Em 2014, a região conseguiu eleger 11 nomes e, neste ano, seis. Aqueles que conseguiram se eleger já são velhos conhecidos da política regional. É que muita gente ainda continua não votando em candidatos locais. Esses candidatos novos, eles tinham que se unir e tirar um ou outro do meio deles e apresentar esses candidatos em maior condição para a população, para que ela pudesse descarregar o voto em cima desses candidatos. Se isso não acontecer, nós voltaremos a ter votos pulverizados e vamos continuar elegendo poucos deputados. Tanto é que os que foram eleitos são os mais conhecidos, os mais famosos, os que já têm um histórico e uma trajetória política na região. No Noroeste Paulista, Carlão Pinhatari, do PSDB, conseguiu 74.006 votos. Itamar Borges, do MDB, teve 82.185 votos. Já Roque Barbieri, do PTB, foi reeleito com 70.076 votos. No Oeste Paulista, três deputados estaduais conseguiram alcançar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ed Thomas, do PSDB, se elegeu com 61.371 votos. Mauro Bragato, do PSDB, teve 65.475 votos. Já Reinaldo Augusto, do PV, foi eleito com 114.352 votos. Para a classe política, principalmente, mostra que eles terão que se reinventar. Eles terão que analisar melhor as suas posturas e também apresentar para a população candidatos realmente em condições de se eleger. E outra coisa, deixar de ter vaidade. Não adianta você lançar inúmeros candidatos e aí você vai ter divisão de votos e ninguém se elege. Não adianta você. Não adianta você.